Todos os dias, no Norte de Portugal, a nanotecnologia cria novos horizontes. O projeto Nanotec at Norte PT. Prepara um tecido industrial com tradição para dar a resposta necessária aos desafios do dia-a-dia. Foca-se na transferência de conhecimento científico e tecnológico. No estímulo de cooperação e investimento das empresas. Promove e sedimenta o Norte de Portugal como marca de referência no fornecimento de conhecimento e tecnologia. Dentro e além fronteiras. Estes são os descobrimentos do século XXI. Continuando por você. Legenda Adriana Zanotto